Celso Rios está lá com o autor do golaço desse segundo tempo, o Zói, né? Um voleio, uma pintura, né Douglas? Eu vou conversar com o Zói. Zói, que frieza para fazer aquele gol, né? Mas infelizmente não saiu com a vitória o Marília hoje aqui. Até tentou empate, mas não deu, né? É, quero agradecer a Deus aí por essa oportunidade de estar nesse jogo aí. Aí nós temos chance, né, de virar o jogo, mas é assim mesmo. Vamos levantar a cabeça e ir para a próxima partida agora. E vamos lá, né? Certo. Num momento como aquele, só para a gente também não exigir muito do Zói, que ele está com a garganta aqui, né? Já está também cansado, quer beber sua água. Frieza, né? Para fazer aquele gol ali. Tem que ter frieza para marcar um gol bonito como aquele que você fez hoje aqui no Coronaroto. É, pois é, né? Oportunidade de ver aí, fazer aquela obra de arte aí, deu tudo certo. Aí vamos lá, né? Tá certo então, Zói. Vou deixar você descansar. Valeu. Valeu. O Zói que está com um pouquinho, uma voz meio abalada aqui. Ele falou, ó, não me exige muito não, que minha garganta está um pouquinho ruim, viu, Douglas? Então, vamos respeitar aqui. Mas que foi um golaço, foi, viu? Pouca voz, mas um golaço, sim. Muita habilidade nos pés, viu, Douglas? É, não precisa falar muito não, né? Só o que ele fez hoje aqui, né? É disso tudo. Só pelo que ele fez, aí já está de bom tamanho. Obrigado, Celso Rios, mais uma vez.